Luísa, você está ouvindo? Estou. Está ouvindo esse som lá fora? Estou. Está chovendo, está chovendo, o que fazer, o que fazer? O que nós estamos fazendo, Luísa? Está chovendo lá fora. Tive uma ideia. Abre o guarda-chuva, abre o guarda-chuva para se esconder, para se esconder. Ai, Luísa, vamos esconder. Estou na boa, Luísa. Estou gostando da chuva. Estou. 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 A CIDADE NO BRASIL